Para vocês ouvintes da Rádio Nas Rádios, estou aqui ao lado do presidente do VESEL, Caemerson Charney, que também você viu essa homenagem hoje nessa sessão solene em relação à comunidade ucraniana em Prudentópolis e à independência da Ucrânia também. Então, meu amigo Helio, com grande satisfação que a gente está presente nessa sessão solene para comemorar os 24 anos de independência da nossa Ucrânia. Temos bastante motivos para comemorar, mas também estamos com a tristeza do que está acontecendo com a nossa Ucrânia. E aqui em Prudentópolis, dando continuidade e finalizando a semana da comunidade ucraniana hoje com essa sessão solene. Muito emocionante, gratificante, marcando presença bastante, um público muito grande aqui na Câmara Municipal. Muito bem, este é o presidente da VESEL para a Rádio Nas Rádios, reporte Helio Corrute. Intervalo da notícia. Aqui as informações têm credibilidade e imparcialidade. Anuncia aqui e seja nosso parceiro.